O incêndio na Floresta Nacional de Brasília pode ter sido criminoso. Essa é a principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Combate muito difícil, um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente, ontem, conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. Além das queimadas, outro problema afeta muitas cidades brasileiras. Mais de mil municípios estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis, em alguns casos, aos de desertos, como o Saara, conforme dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. As áreas afetadas registram uma umidade relativa do ar abaixo de 12%. Muito abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde, disse o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em relatório que descreveu a situação como de grande perigo. A seca no ambiente, que afeta a capital Brasília e extensas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, provoca um grande risco de incêndios florestais e para a saúde. A umidade caiu recentemente abaixo de 10%, alcançando índices de 7% em dezenas de localidades. O Brasil enfrenta há vários meses uma onda de incêndios em diferentes regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, assim como no estado de São Paulo. Os incêndios são favorecidos pela pior seca no Brasil desde que os registros começaram, já na década de 1950. Com previsões de altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade, há um cenário muito propício para novos incêndios no Brasil, disse na semana passada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos ao recente fenômeno El Ninho e ao aquecimento global causado pela atividade humana.